No Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori assinou nesta quinta-feira o novo programa especial de quitação e parcelamento de ICMS, o Refaz 2018. A medida reduz juros e dá descontos em multas aos devedores que optarem pela quitação dos débitos até o próximo dia 26 de dezembro. O governo do estado espera arrecadar 500 milhões de reais nesse prazo. É um programa de recuperação de créditos do estado do Rio Grande do Sul que tem dois grandes objetivos. Primeiro, viabilizar para que aquelas empresas que ao longo dos últimos anos, em face da grande recessão que nós vivemos, que elas possam se regularizar frente a receita estadual do estado do Rio Grande do Sul. E segundo, é que nesse momento de dificuldade das finanças públicas dos estados, também se possa ter uma nova alternativa que consiga carrear recursos tributários, receita própria do estado, para os cofres do Tesouro do Estado. As características do Refaz 2018 repetem as adotadas no Refaz 2015. Tudo que for pago até 26 de dezembro, que é o prazo final para adesão ao Refaz, vai ter 85% de redução na multa e mais 40% de redução nos juros. Quais são os créditos tributários que podem ser objeto de adesão ao Refaz? Todos os créditos constituídos com vencimentos até 30 de abril de 2018. Todos podem aderir e ter os benefícios de redução parcial de juros e redução parcial da multa, quando do pagamento, desde que a adesão seja até 26 de dezembro. Então nós acreditamos que temos uma possibilidade de ter um grau de adesão acima que propicie um resultado em torno de uns 500 milhões de reais para o estado do Rio Grande do Sul neste momento. O decreto do Refaz 2018 será publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira. A partir de amanhã nós estamos atualizando os sistemas da Secretaria da Fazenda, da Receita Estadual, para que a partir de segunda-feira os contribuintes já possam fazer os seus requerimentos para adesão ao Refaz. Nós vamos ter instrumentos no site da Secretaria da Fazenda e todas as nossas repartições e os auditores focados nesse trabalho, com vista-se realmente viabilizar que as empresas possam se regularizar perante a Receita Estadual e que nós possamos obter recursos significativos para as atividades do estado. Legenda Adriana Zanotto